10 SINAIS QUE VOCÊ ESTÁ REALMENTE APAIXONADO Sabe aquele momento em que você está começando a sentir algo diferente por alguém especial? Às vezes, acontece sem a gente se dar conta disso. Ou então, a gente até percebe o que está sentindo, mas finge que não é nada para evitar possíveis decepções. Mas, afinal, como saber se a flecha do cupido te acertou de jeito? Confira 10 SINAIS DE QUE VOCÊ ENTROU PARA O CLUBE DOS APAIXONADOS Número 1 VOCÊ QUER ESTAR PERTO Depois daquele primeiro encontro, bateu aquela vontade de ver a pessoa de novo? Quando você pensa em sair, imagina ela junto com você. Há grandes chances de você estar gostando dessa pessoa. Número 2 VOCÊ SENTE FALTA Saudades. Uma palavra tão linda e tão real, não é? Chega a doer no peito quando a pessoa que você gosta não está por perto, seja porque ela está trabalhando, viajando ou só não pode estar perto mesmo. Mas nós só sentimos saudades de quem a gente ama. Número 3 VOCÊ SE PEGA OLHANDO FIXAMENTE Os olhos são o que mais importa. Quando você está apaixonado, você involuntariamente mantém seus olhos focados no objeto de sua afeição. Os seres humanos naturalmente são adeptos ao contato visual. Número 4 VOCÊ JÁ ACORDA PENSANDO NA PESSOA E VAI DORMIR NA MESMA SITUAÇÃO. Sabe quando você tem interesse ou está saindo com alguém e a pessoa é a primeira coisa que aparece na sua mente quando você abre os olhos pela manhã? Ou quando você até tenta prestar atenção no que seu chefe está falando durante uma reunião importante no trabalho, mas não consegue parar de pensar sobre o que a pessoa está fazendo e relembrar os momentos que vocês passaram juntos? Segundo a psicóloga, não conseguir desviar os pensamentos de uma pessoa específica é um sinal de que há, sim, paixão no ar. Número 5 VOCÊ SIMPLESMENTE NÃO CONSEGUE SE CONTROLAR Você não consegue tomar as rédeas dos próprios pensamentos, das próprias ações, perde o sono e até vê tarefas diárias se tornando complicadas porque está com a cabeça em outro lugar. É quase como se você estivesse bêbada de amor, sim, exatamente como dizem nas músicas. Número 6 Antes de fazer qualquer coisa, você pensa sobre o que a pessoa vai achar. Um dos sinais de que a pessoa está apaixonada é a dificuldade em se olhar sem pensar sobre o que a outra pessoa vai achar. Não, ninguém precisa mudar hábitos ou aspectos da própria aparência para agradar o outro, já que o ponto de um relacionamento é gostar da pessoa como ela é, mas você pode se ver fazendo coisas mais inocentes e sutis. Número 7 VOCÊ PENSA NELA O TEMPO INTEIRO Não tem como negar, se você está apaixonado por alguém, você pensa nessa pessoa o tempo todo. Você lembra dela quando está no mercado, quando está no trabalho, na rua, ou seja, em todos os lugares. Número 8 VOCÊ SE SENTE BEM Você se dá conta que fala de forma hiperativa sobre a pessoa. Estar apaixonado é como estar drogado. Muitos dos sintomas físicos são os mesmos, aumento da energia, aumento da frequência cardíaca e pressão arterial, especialmente quando você vê a pessoa, e incapacidade de dormir ou comer. Estes sintomas ocorrem porque o cérebro produz ainda mais dopamina quando alguém está apaixonado. O cérebro também produz mais da norepinefrina química quando estamos apaixonados, acelerando o coração quando estamos nervosos. Número 9 VOCÊ NÃO VAI PARAR DE SE MOVER VOCÊ NÃO VAI APENAS PROCURAR O SEU NAMORADO VISUALMENTE VOCÊ TAMBÉM VAI SE ENGAJAR ATIVAMENTE NA PROXIMIDADE DA PESSOA Isso explica por que o flerte muitas vezes envolve enrolar ou puxar cabelos. Quando estamos apaixonados os corpos involuntariamente se inclinam na direção do amado. Esta é uma manifestação física do desejo do cérebro para a intimidade emocional. Número 10 Se você, na hora de falar alguma coisa, ou até na hora de se vestir, fica tentando imaginar se você vai agradar a outra pessoa, isso mostra que você se importa com a opinião dela. Nós só nos importamos com a opinião de alguém que é importante para nós. E neste caso, este alguém importante pode ser o seu grande amor. Das atividades mais simples, até um simples passeio, todas as situações ficam melhor quando aquela pessoa está junto com você. Até mesmo ir ao mercado pode ser super divertido. Se você tem essa sensação e marcou alguns dos sinais, aí vai um aviso. Você está apaixonado. E isto é maravilhoso. Você está apaixonado. Você está apaixonado. Você está apaixonado. Você está apaixonado.